Atenção emissoras, em 5 segundos, começa a transmissão via satélite da programação que vai conquistar o país. Enviando o sinal, conectando o satélite. Upload. Conexão realizada com sucesso. Clube FM Brasil. A partir de agora, você vai conhecer. Clube! A rede Clube FM Brasil. Transmitindo ao vivo, do ponto mais alto da capital federal, para todo o país. Oi, Clube! Pela primeira vez na história, uma rede de rádios começa suas transmissões com 16 afiliadas em 5 estados. E até o fim do ano, serão 25 afiliadas. Uma área de cobertura total de mais de 8 milhões de ouvintes. Rede Clube! Uma verdadeira onda de sucesso. Todo o Brasil unido no jeito clube de te fazer feliz. Clube! Tudo o que você gosta de ouvir. Eu gosto muito! Tudo. Tudo. Uma programação para mexer com o seu coração e os comunicadores mais amigos do rádio. Alegria e emoção na medida certa. Aqui! É Clube! As maiores promoções do rádio. Atenção Brasil! Gustavo Lima! Em uma apresentação exclusiva para os melhores ouvintes do mundo. Caldas! Caldas Country! Show! Barretão! O Barretão 2020 vai ser bom demais com a Clube! Portal! Fortaleza te espera! Vai! E vai ser inesquecível! Vila! A Clube te coloca no backstage do Vila Mix Goiânia, no esquema mais VIP da sua vida. Oba! Clube! A rádio preferida dos maiores artistas. Gustavo Lima! Marília Mendonça! Maiari Maraíza! Tamo na Clube! Zé Neto! Cristiano! Simone! Timária! É Clube! Léo Santana! Sorriso Maru! Danita! Jorge Matheus! Eduardo Costa! Clube FM! Bom que você tá aqui com a gente! Linhetas produzidas nos melhores estúdios do mundo! Clube FM! A rádio mais ouvida! Primeiro lugar! A emissora campeã em audiência em Brasília! Agora transmitindo via satélite para todo o Brasil! Pra ficar bem perto de você, o melhor ouvinte do mundo! Então fique à vontade, ouça muito, ouça bem alto e tenha certeza! É, 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 Clube! A Clube é a rádio! Clube FM! Que só pensa em você! Clube! Opa! Cala Clube tá bom demais! Calar oficialmente a rede Clube FM Brasil! Aumenta o volume! Clube FM! Cala Clube tá bom demais! Pode avisar a galera! Vai começar o clube! Clube, 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 clube do fã! É bom demais! Clube do fã! E a nossa programação começa assim, bem pra cima, bem feliz, bem fibrante, Luciana! Ah, que delícia! Aqui é clube! Aumentar, abraçar com todo carinho, Buriti! Ouvindo a gente em 91.9! Taiobeiras, também junto com a gente! Ouvindo a gente também é Tomarina! Vervador do Minas Gerais, 90.3! Alô, Palotina! São Miguel do Guaporé! São Francisco do Guaporé! Colorado do Oeste! Parambi também juntinho com a gente! Oi, Erechim Gaurama, um beijo! Bom dia, Lagoa dos Três Cantos! Siríaco! Alto Vale Putinga na sintonia! São Domingos também! É aí o Santa Feira do Sul, ligadinhos aqui na Clube! Muito bem! Olha, fica à vontade, essa é a sua rádio do coração, você já faz parte dessa grande família Clube! Bem-vindo, bem-vinda! A gente ama ter você do nosso lado e agora essa família só aumentando, né? E ligadinho na Clube, a diversão é garantida! 619-99-05-10-5-5, manda sua mensagem, você é de todo o Brasil aí, hein? Anota esse número que é através dele que você vai participar de todas as promoções e vai interagir com a gente! 619-99-05-10-5-5! Anotou? Anotou? Daqui a pouco você vai ganhar 200 reais em dinheiro na sua conta aí, hein? Já pensou? Que bacana! Vou anotar o horário que pintar a música do Sucesso, bom demais! Boa! Em estandes também tem uma churrasqueira elétrica, Luciana! Maravilha! Daqui a pouquinho também tem muita coisa bacana, fofoca! Isso! A dica da luz! Também tem! E agora a gente convida os maiores artistas do Brasil pra dar boas-vindas a você, ouvinte Clube FM! Porque aqui... Aqui é Clube! 2020 pra recomeçar Uma nova história linda pra gente contar